Eita, minha galera porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita, banda porroseira Eita, banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita, banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita, banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita, banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita, banda porroseira Eita, banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira A batida do grave do meu paredão Essa banda aqui é boa, tem pegada, tem pressão A batida do grave do meu paredão Essa banda aqui é boa, tem swing, tem pressão Eita, banda porroseira Eita banda porrozeira, quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita menino, abraçando a galera de Paramorti, galera de Canindé E a galera de General Sampaio, galera porrozeira Toda a galera que curta pegada quente, bora meu patrão Zeca do Boi, que está com nós Puxa Mateuzinho Eita banda porrozeira, eita banda porrozeira, quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita banda porrozeira, eita banda porrozeira, quando começa a tocar, começa a bagaceira A batida do grave do meu paredão Essa banda aqui é boa, tem pegada, tem pressão A batida do grave do meu paredão Essa banda aqui é boa, tem swing, tem pressão Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando começa a tocar, começa a bagaceira Esse é Mateuzinho dos Teclados Tá gravando nosso terceiro CD É estouro no forró, é estourar mais um ano no forró Oh, pegada Eita, Mateuzinho, ô, menino do forró Eita, Mateuzinho, ô, menino do forró Eita, que vem chegando mais sucesso Eita, que vem chegando mais um ano no forró Só de homem, não precisa de virula Vou swing, é que tem nome Tem que ter swing, o forró zero dançar Tem que ter balanço, as outras copiar Eita, que vem chegando mais um ano no forró Eita, que vem chegando mais um ano no forró Eita, que vem chegando mais um ano no forró O povo complicou Eu toco forró do jeito que Luís deixou O forró tem que ser pé duro O povo complicou Eu montei uma banda pra tocar forró de um E não precisa de virula Vou swing, é que tem nome Tem que ter swing, o forró zero dançar Tem que ter balanço, as outras copiar É que eu montei uma banda pra tocar forró de um E não precisa de virula, o forró Eita, que tem nome Tem que ter swing, o forró zero dançar Tem que ter balanço, as outras copiar Rolapada de forró, segura Abraçando todos os forrozeiros da região Será que é forró? Eita, menina Mateuzinho nos teclados Abraçando também a galera de Paramotir Bete Franco, sindicato de Paramotir Tá com nós Eita, forrozão Chegando mais sucesso Mateuzinho nos teclados Pegada quente Nascido na capital, criado no interior Ei, novinho chegou filho do doutor Foi de porraquejado, de forró de paredão Eu cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem, eu puxei a meu amor É rico na cidade, pra gastar no interior Tá de meu cavalo, eu sou campeão E vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, eu puxei a meu amor É rico na cidade, pra gastar no interior Tá de meu cavalo, eu sou campeão E vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, refeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto do paredão Ei, ei, refeita meu pancadão Mas tudo vai descendo com as novinhas até o chão Bora meu patrão vel Homem do estilo clube, encanto é as paramotis Esse tá com nós e é moral Bora meu patrão vel Estilo clube Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaquejado e corró de paredão Eu cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, eu puxei a meu amor É rico na cidade, pra gastar no interior Tá de meu cavalo, eu sou campeão E vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, eu puxei a meu amor É rico na cidade, pra gastar no interior Tá de meu cavalo, eu sou campeão E vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, refeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto do paredão Ei, ei, refeita meu pancadão Mas tudo vai descendo com as novinhas até o chão Abraçar a galera de general, Sampaio Galera de Apunhares Nossa amiga Consolação lá no forró do povo Isso é moral, hein Nossa amiga Consolação é moral Potência Lá em Apunhares Eita porrozão Abraçar a galera de Paramorti Galera de General Sampaio A galera de Canidé Bora galera de Canidé Galera moral Eu disse que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? Me pega fogo o cabaré Eu disse que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? Me pega fogo o cabaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer Mas volta a pulseirinha que é por segurança ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinho, tem solteira, tem casada Depois da meia-noite nós vamos comprar o véu Curar essa cama numa cama de moto Eu disse que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo, camaré Eita, porrozão, olha a pegada, olha o swing Ô, lapado de porró, segura, pegada quente Bora, meu patrão, a maurinha Vai, pizzaria, recanto dos amigos Vai em lajes para a motim Eu disse que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, é lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo, camaré Eu disse que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo, camaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer E bota a pulseirinha que é pra segurança ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinho, tem solteira e tem casada Depois da meia-noite nós vamos soltar o réu Apurar essa canoa, cama de motel Eu disse que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo, camaré Eu disse que o meu camarote tá lotado de mulher Mas lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer Por quê? E pega fogo, camaré Uh! Olha a pé que a tola do suíco Bora meu patrão, Zeca do Boi Tá com nós, vai em Caiaçara Caiaçara Canidé Bora Zeca do Boi Todo corró meu patrão Meu patrão também, João Sinuca Lá em Cancati, bora João Sinuca Lá no parque Nossa Senhora Aparecida Show! Olha, eu criei um aplicativo pra acessar a internet Convidei só as novinhas mais top do Snapchat De menos duas semanas o aplicativo bombou Até pro telefone a gente fazia amor Crii um aplicativo pra acessar a internet Convidei só as novinhas mais top do Snapchat De menos duas semanas o aplicativo bombou Até pro telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão A mulher desconfiava que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha Eu disse no meu celular Tô me tapando a cara, aquele puxão de cabelo Quando ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara, foi aquele quebra-pau Ela me descobriu, meu cabelo é virtual Tô me tapando a cara, puxão de cabelo Quando ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara, foi aquele quebra-pau Ela me descobriu, meu cabelo é virtual Bora meu patrão bel, tá em estilo clube A gente fazia amor Criou um aplicativo pra acessar na internet Convidei só as novinhas mais top do Snapchat De menos duas semanas o aplicativo bombou Até pro telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão A mulher desconfiava que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha Eu disse no meu celular Tô me tapando a cara, puxão de cabelo Quando ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara, foi aquele quebra-pau Ela me descobriu, meu cabelo é virtual Tô me tapando a cara, puxão de cabelo Quando ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara, foi aquele quebra-pau Ela me descobriu, meu cabar é virtual Olha o paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, dançou na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, dançou na minha mesa Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando boi Tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando boi, mas eu tô comprando boi Eu tô comprando boi Eu tô comprando boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, dançou na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, dançou na minha mesa Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gato Tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando boi Eu tô comprando boi Pegada quente, contatos para o show 91390614 91390614, pra toda a galera porroceira Puxa o Mateuzinho dos teclados, e toma o shot Pra todos os forrozeiros dançarem o shot ao vivo Pegada quente, Mateuzinho dos teclados Alô moçada, vou chegando aqui agora Já vou vindo lá de fora, eu não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo pertenente Com meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho do tal de parada dura Que só anda em noite escura, é osso duro de ruê E agora vem a gente abrir ala Eu vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer Aonde eu chego que eu só vejo a união Juro que não acho bom, minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar E todos vamos tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso alguém recusa a beber O sangue começa a beber, eu dou início a brincadeira Daí em diante não se vê ninguém em pé Só tem homem, tem mulher misturado na poeira Já pra laçar meu parceiro Avião da guitarra, cabra bom de forró Lá em general Sampaio Tom Chor Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nenhum tempo me domina, me chamo quebra-topete Um dia terço, eu rei trinta camaradas Só na base da pernada, pontapé e telequete Já vi de estrela, já troca de lugar Eu fiz a lua se apagar, eu fiz o sol virar balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado na grade dessa prisão Abraçar meu parceiro também, Batista aqui de Mourungu Parceiro Batista Pra bom de forró E esse é forrozeiro, hein? Cuida! Alô moçada, eu vou chegando aqui agora Já vou vindo lá de fora, eu não posso demorar Eu sou mineiro, com a boca impertenente Como meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho do tal de parada duro Que só anda em noite escura, é osso duro de ruê E agora minha gente abre ala Eu vou fazer chuva de bala e meia dúzia vai morrer Aonde eu chego que eu só vejo a união Juro que não acho bom, minha orelha logo esquenta Então eu ponho o meu treinta pra estourar E todos tem que tomar uma pinguinha com a pimenta Segura caso alguém recusar beber O sangue começa a beber Eu dou início a brincadeira Daí em diante não se vê ninguém em pé Só tem homem e mulher misturado na poeira Tom Chota aqui ao vivo Pegada quente gravando seu terceiro CD Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nem o tempo me domina, eu me chamo quebra-totete Um dia terço, o rei trinta camarada Só na base da pernada, pontapé e telequete Já fiz de estrela, já troca de lugar Eu fiz a lua, se apagar, eu fiz o sol virar balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado Pois agora eu tô brancado na grade de uma prisão Abraçar a galera de Paramotim Também a galera de Canindé E a galera de Dejussuoca E Tom Michote Aqui ao vivo Pegada quente Na pegada do short Mas se você quiser o meu amor Tu tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gosta de um cachaçado Isso pra mim não é defeito Mas olha se você dizer que sim Vai ser bom pra mim, bom pra nós dois A gente se encontra no Van Rock E não tem coisa melhor Deixa o resto pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar Vem de novo e peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar Vem de novo e peça bis Puxa Mateuzinho Mas se você quiser o meu amor Tu tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gosta de um cachaçado Isso pra mim não é defeito Mas olha se você dizer que sim Vai ser bom pra mim, bom pra nós dois A gente se encontra no Van Rock E não tem coisa melhor Deixa o resto pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar Vem de novo e peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar Vem de novo e peça bis Abraçar meu parceiro Rondes Bar Lá em São João dos Acriso O homem da cerveja mais gelada Lá em São João dos Acriso Gosta de um domingo O homem da purchasing A massa que picôs Vem um coleg Aqua Abraçar meu parceiro Com a mulher do iyi não sujeiria mais gelada Eita, e vem chegando mais uma A pegada mais segura no shot O nome dele é Matheus do Teclado Olha que a casa, comida, roupa, lá vai dar dinheiro Com todos os abraços, cheiros, amor, todo santo dia E se contar que quando eu tiver no forró A gente vai do sal até o amanhecer Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Casa, comida, roupa, lá vai dar dinheiro Com todos os abraços, cheiros, amor, todo santo dia E se contar que quando eu tiver no forró A gente vai do sal até o amanhecer Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias A prova disso tudo que eu prometo pra você Eu quero apenas um pouquinho de carinho Faço tudo isso porque gosto de você Eu bem, você deixou meu coração doidinho A prova disso tudo que eu prometo é pra você Eu quero apenas um pouquinho de carinho Faço tudo isso porque gosto de você Eu e você, você e eu deixou meu coração doidinho Olha que a casa, comida, roupa, lá vai dar dinheiro Com todos os abraços, cheiros, amor, todo santo dia E se contar que quando eu tiver no forró A gente vai do sal até o amanhecer Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Eu e você, você e eu todos os dias Coisa boa, só boa, só boa Coisa boa, só alegria Eu e você, eu e eu todos os dias Quero apenas um pouquinho de carinho, faz tudo isso porque gosto de você Meu bem, você deixou meu coração doidinho Tome o choque! Essa é a pegada mais segura no chote Mateuzinho dos teclados A minha mulher gritou, tu tá bebo, tu tá bebo Tu nunca fica bom, cachaceiro, cachaceiro O carro que eu te dei parece mais um fondeiro Acorda pra cuspir seu corpo, raparigueiro A minha mulher gritou, tu tá bebo, tu tá bebo Tu nunca fica bom, cachaceiro, cachaceiro O carro que eu te dei parece mais um fondeiro Acorda pra cuspir seu corpo, raparigueiro Ai, ai, mulher, tu é um tédio Se cuspir pra ficar bom, eu tomava remédio Ai, ai, pois mulher, tu é um tédio Se cuspir pra ficar bom, eu tomava remédio Eu pego a mulherada e o levo lá pra casa E pode botar cana no balde ou no garrafo Eu não bebo remédio, nem que seja de graça Acorda pra cuspir com as que engana a cachaça Ai, ai, mulher, tu é um tédio Se cuspir pra ficar bom, eu tomava remédio Ai, ai, mulher, tu é um tédio Se cuspir pra ficar bom, eu tomava remédio Agora eu chego pra cantar comigo aqui Meu parceiro Zezinho cantou Esse é moral, tá com nóis Chega pra cá, Zezinho cantou Eita, Matheusinho Eita, Matheusinho A minha mulher que doce, tá bebo, tá bebo Nunca ficou bom, cachaceiro, cachaceiro O carro que eu te dei parece ser um puteiro Acorde pra dormir se eu for no rapariguês A minha mulher que doce, tá bebo, tá bebo Nunca ficou bom, cachaceiro, cachaceiro O carro que eu te dei parece ser um puteiro Acorda pra cuspir com as que engana a cachaça Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se cuspir pra ficar bom, eu tomava remédio Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se cuspir pra ficar bom, eu tomava remédio Eu pego a mulherada, com a gente se bagaça Segurando o forró, com o litro de cachaça Eu pego a mulherada, com a gente se bagaça Arrocha no forró, com o litro de cachaça Eu pego a mulherada, com a gente se bagaça Segurando o forró, com o litro de cachaça Eu pego a mulherada, com a gente se encaixa Rocha no forró, com o litro de cachaça E o Zé Mateusinho do Saclar 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 O Zé Mateusinho do Saclar